Nós temos mostrado aqui no SBT Interior diversos casos de violência contra a mulher na região. Em Aracatuba, por dia, 22 mulheres procuram ajuda no centro de referência da prefeitura. Mas o número de vítimas é muito maior. Afinal, milhares de pessoas têm medo de denunciar o agressor. A psicologia mostra que isso é reflexo da falta de conscientização de que a violência não é sinônimo de amor. Natália fala da tia, de 53 anos de idade, que entrou para as estatísticas de violência contra a mulher em Aracatuba. Ela não resistiu às agressões e acabou morrendo no último domingo. Ele bateu nela na terça e na quarta-feira. Sim, ela contou na quinta-feira para a filha dela que dormiu com ela lá na Santa Casa. O estado dela era muito grave. Ela perfurou pulmão, costela quebrada, braço quebrado, rosto completamente inchado, tudo dolorido, tudo roxo. Ele acabou com ela, na verdade. Dona de casa é espancada pelo marido na frente da filha, de 11 anos de idade, e agressor é preso. Outro homem paga fiança de R$ 900 para responder inquérito em liberdade depois de agredir a esposa. Filho de 31 anos de idade, espanca a própria mãe, de 63 anos, e é presa em flagrante. Esses são casos recentes de violência contra a mulher que foram registrados em Aracatuba, de vítimas que sobreviveram às agressões. Entre janeiro e setembro deste ano, o Centro de Referência da Mulher de Aracatuba fez mais de 6 mil atendimentos de mulheres vítimas de agressores. Em todo o ano passado, foram em torno de 7 mil. No estado de São Paulo, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, esse tipo de crime é comum. Entre janeiro e setembro, foram registrados mais de 38 mil agressões e 67 homicídios. Ela tem que denunciar familiares, vizinhos, amigos, tem que denunciar, tem que informar isso à polícia, para a polícia ter condições de agir. Se a polícia não toma conhecimento da agressão, não tem o que fazer. Nós precisamos tomar o conhecimento disso, para que possamos combater esse tipo de crime. Esta psicóloga explica que a dificuldade de fazer a denúncia está na falta de conscientização de que violência é o oposto do amor. Muitas vezes essas mulheres acabam apanhando sem muito nem saber que tem outra forma de sentir amor ou de expressar amor. A gente pode pensar até mesmo do lado dos agressores, que eles também entendem que a forma de expressar amor é essa, é através da agressão, porque também experimentaram o amor dessa forma. O outro, que na maioria dos casos acontece, são as agressões psicológicas que as mulheres sofrem. Se eu sair, você não vai ter ninguém, eu sou o único homem que te aguenta. A gente, enquanto sociedade, tem muita dificuldade de falar sobre sentimentos. Então, é um trabalho muito grande de conscientização, e não só do agressor e do agredido, mas também de todo mundo que está envolvido no processo. Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar a sociedade como um todo. A polícia já pediu a prisão do acusado de ter espancado e matado a dona de casa, Roseli Lopes. O homem ainda está foragido. A polícia já pediu o acusado de ter espancado e matado a dona de casa. A polícia já pediu o acusado de ter espancado e matado a dona de casa.